Já é o último bloco, viu? Nem eu que sou tão ansioso assim, percebi que passou tão rápido, gente. Hoje junto com o doutor Jorge Barilha, ajudando a gente a entender tudo sobre transplante. Aliás, ele é coordenador de transplante hepático da Santa Casa de São José dos Campos e pode ajudar você sim a tirar suas dúvidas. Mas algo que é bom, que não causa dúvida nenhuma, é passear nesse lugar e ter momentos de alegria, né Solana? É ser feliz, é ser muito feliz. Sabe aquele momento em que você percebe ser único enquanto acontece? Momentos comuns do dia a dia, como passear com uma amiga, aí você descobre uma nova cor, aquele instante entre amigos que você pode ser você mesmo. Ou receber e perceber que um simples café com alguém especial tem outro sabor. Estes pequenos momentos serão sempre lembrados. Vale Sul Shopping é aquele momento que fica aqui e dura pra sempre. Vale segurar a sua mão, no instante em que a gente sai do chão. Um segundo vale mais que um milhão, vale a pena se entregar. Vale rir, vale chorar, vale relembrar pra sempre. Vale Sul, um momento pra sempre. Vale Sul. Vale rir e vale a pena se entregar, né Luquinha? Com certeza Solange, viver momentos únicos no Vale Sul Shopping. Sol, tem muita pergunta aqui, eu tô achando até bem interessante mesmo. O pessoal falando sobre quem realmente não pode doar de jeito nenhum órgãos, doutor? Que o pessoal tá meio em dúvida. Que tipo de doenças que de repente marcam a pessoa que não faz dela uma doadora de órgãos, que impede? Uma contraindicação absoluta seria você ter algum tipo de câncer. Então se tem um câncer de estômago, de pulmão, algum câncer maligno, não vai poder ser doador. Existem apenas pouquíssimos tipos de tumores, principalmente de cérebro. Alguns tipos de tumor de cérebro que dá quase zero possibilidade de metástases, que poderia ser um doador de órgãos. E na segunda, mais uma vez, a segunda possibilidade é que tenha uma infecção muito grave, né? Uma infecção muito grave no sangue não vai poder ser doador de órgãos. Essas são as duas principais que contraindicariam uma doação de órgãos. Bom, a gente vai falar da segurança aqui da doação de órgãos e a segurança pra quem recebe também, viu Luquinha? É simples, é simples. Vamos rapidinho então ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Em Mallorca, na Espanha, uma cerveja criada pra mulheres tem causado muita polêmica. Por quê? A cerveja com o nome woman, mulher, né, em inglês, tem menos álcool do que a tradicional. E essa cerveja, que é uma criação da sangantana, causou um rebuliço, pois muitos a consideram sexista. Segundo a empresa, foi tudo mal entendido, pois a ideia não era ofender, e sim oferecer um produto mais leve, Solange. Na verdade, há muita dor, muita gente dolorida em relação a isso, né? Mas é engraçado, você vai vender um batom, não fala que é só pra mulher, né? É, exatamente. Então não tem que falar que é a cerveja, eu achei que isso é errado, né? É errado também. Doutor Padilha, tem uma querida aqui, eu já queria aproveitar e perguntar pro senhor da segurança da doação de órgãos. A Regina Sela, ela diz assim, se os médicos souberem que eu vou ser doadora de órgãos e eu estiver internada, eles vão deixar de cuidar de mim como paciente? Claro que não, né, Regina? É muito seguro, não é verdade? É verdade, Solange. A doação é muito segura. Isso é impossível. Se você está com qualquer tipo de doença, sempre vão cuidar bem de você. Seria algo inumano, antiético, não tem nem cabimento uma questão assim de que não vai cuidar porque você vai ser um doador. É independente disso, né? Lembre-se, primeiro tem que sempre comunicar à família que você quer ser um doador de órgãos, né? Todo mundo tem que ficar sabendo para que na hora dessa angústia, dessa tragédia familiar, saibam que você pode ser um doador de órgãos. Tem equipes especializados que vão abordar essa família que quer doar um órgão. A Secretaria da Saúde sempre está disponível 24 horas para dar um apoio, para fazer a captação de todos esses órgãos. Existe um protocolo internacional que é aplicado para a morte encefálica. Então, é extremamente seguro, já seja clínico, já seja por estudo de imagem, que essa pessoa tem morte encefálica. A educação é o principal. Eduquemos em casa, eduquemos nas escolas, eduquemos as pessoas saberem que podem ser doadores, que alguma vez vai precisar, um familiar, eu mesmo vou precisar. Existe muita gente morrendo na lista de espera. Mais de 30 mil pessoas aguardam na lista de espera. Um exemplo no fígado, por exemplo, temos 30% de mortalidade na lista de espera. Então, são pessoas que estão sofrendo, que vão morrer. E o Brasil tem muito potencial de doador. Ajudemos na campanha, sejamos um dos doadores. É muito seguro e faz bem para a sociedade e para todo mundo. Não existe nenhuma predileção na lista de espera. Pobre, rico, qualquer pessoa que está na lista de espera é distribuída de forma universal, de forma correta. Ok, então. Doutor Padilha, infelizmente o nosso tempo terminou. Aqui está o telefone da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Se você tiver alguma dúvida, muito obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada. Obrigado, Silane. Obrigado, doutor. Obrigado a você ir de casa. Amanhã, se desistir, a gente está de volta para falar sobre aluguel e condomínio. Ah, é um perrengue, né? Sempre quando atrasa dá perrengue, condomínio dá perrengue. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping. Bora viver e ser feliz. Tchau, tchau. A gente se vê amanhã. Fiquem com Deus. Eu não fio lento. Fechando-se. You know how I feel We're running free You know how I feel Blossom on a tree